...microfone aqui, então agora a gente tá voltando pra fazer a transmissão da pull 3 e da 4 Tô com o Carvalho aqui, o Guaralho daqui a pouco tá pegando as lutas aqui comigo O Link tá jogando Street Fighter, acho que ele volta no top 8 só Então até lá tamo aqui 100% carioca na mesa stream Cabei gote aqui na televisão, né? Já tá valendo? Já né? Acabei gote aqui na volta da stream Boa sorte pra todo mundo aí, como é que agora eu rolo aí sem maiores problemas E vamo lá Gigas aí com a Nina A Nina, o Everton é de... Não, o gote é de Gigas, a gente tá com um problema aí na... A galera pode dar um retorno aí no áudio pra gente saber como é que tá aqui mais ou menos Então ó, vamo voltar pra transmissão O gote é fazer um round, às vezes pra cima do KB que já começa ali no 1 mais 4 Voltou o down 4, é o extend Jogou na parede, tentou a pressão ali pra manter ali na parede funcionar um pouco da movimentação dela que é muito boa Vem o Gigas, tentou para o Castillo, cortou, pegou no agarrão, KB tá muito esperto Completou o combo de agarrão, completou o combo de agarrão Tentou o Reddive ali, tava muito esperto KB Completou o combo ali o gote Tenta pressionar, botou o na parede, tentou um culo meio desengonçado ali Tentou um culo meio desengonçado ali Tentou o... A base não dá um... Down mais 3x4, ele vai no 2 O extend botou os pets aí na parede, o back 2 Entrou no extend, o extend 1 pra matar 2x1, leogotia Muito bem no início Tentou o jab e o DB2 Esse DB2 aí é bom Pode confiar Tentou o B2 ali, tentando, achando que o KB ia levantar KB no get up 3, levou pra parede, não conseguiu combo O gote tá se dando, o gote é que era o antigo jogador de Ganyu, né? E aí na falta do gordinho se sumou Ele investiu aí no Giggs e já faz 1x0 pra cima do KB Cenário random Cenário random Cenário é... tem que resetar o cenário Você bota o baixo no cenário Não, agora rola o jogo Continua, mas cenário é random Galera tá esquecendo aí do rola no cenário, mas vamo lá Segunda luta 1 game a 0, gotcha Põe ali no full crouch, botou down 4, running 2 Outra low Tentou... Cima 4, levou o sped ali, bom combo do H... Bom combo na parede Down 4 jogo no poker Acabei tentando ganhar espaço Tá no rage, mas tá com muita dificuldade de adaptar na partida O gotcha tá ligadíssimo na V-5 e na Nina Que punição foi essa no baixo 4-1 Botou a low ali Tentou frente-frente 4 E tentou pra mim, não conseguiu Basta Bastinha de 2, 2-3 Tentou bem no rage e step Tentou bem no rastro Boa W-R-2 Mas... Basta 4-1 Puniu de novo O gotcha tá muito ligado na suss-3 Tentou low Hmm, get-up 3 vai levar pra parede Levo Completou com b1 Roda Não tem conversa, papariz é um abraço. Um, dois, um, dois Ninguém, ninguém esperava, nem o Jesus Cristo do Rio Perigoso JCDR Quem mandou essa? Metal, né? Salve o Metal, a galera do Discord lá Metal que lançou essa pera Na transmissão do Tekken World Tour Esse mapinha curto todavia Que coisa dessas Tem 1 gigas 1 game a 1, KB e Gotch Game decisivo aí Já começou na estreia, lindo o Loper Será que vai levar pra parede? Não Qualquer curto, FF4 Tentou o FF4, não conseguiu De novo a reachida com o Web Agora sim, DB2 WR2 Sentido 2x1 Jogou pra parede 1, BK2 na treta, Golias Uh, o rei de dive Ih, não, não, não Tá ligadíssimo, KB O Farofo R.A. ali Não conseguiu No F1 SS2 Tá esperto Voltou o slide ali Hum, não puniu Não continuou o combo ali no float Acabei tentando espassar Voltou a estrelinha O F1 de novo Agora sim, completou o combo O Skrill O Skrill Vai levar pra parede Hum, não completou Raste de step Cima 4 Bandão Bem na pressão FF3 OTG 2 rounds a 0 KB Vai ter que trabalhar muito Vai ter que trabalhar muito esse Gigas aí Conseguiu o counter hit Não completou Cima 4 Cima 4 Pegou ele no Quase pega 3 Negócio com uma argumentação boa Boa aí com o Gigas WR2 Do F4 ali Hum, tentou o Backstreet Glow ali Não conseguiu caber Botou a lousinha Do F4 3 Bandão da morte Tentou outro bandão Boa A punição Ah Podia ter completado Com o combo Preferiu o agarrão 1, 2 Na punição Do Nightmare Ainda não acabou O recado dele Gost já tá vivíssimo No fundo Nessa luta Conseguiu o float Vai levando pra parede O F4 FF2 Conseguiu o split De novo Botou a lousinha 1, 2 Outra vez O golpe do Nightmare Nossa senhora Gost já bota um perfect E tá vivíssimo Na luta 2x2 Valendo a vida Mesmo FF3 Botou cima a 4 ali FF2 de novo Menos a pressão Caber no Poki Game DB2 Pegou no float Não conseguiu combate Grap3 Skrill Vai levar pra parede Hum Não completou Tentou a restida Dessa vez O esperto Botou um Osplete 1 mais 4 Ah DF1 Cadê Leva a luta Linda luta Linda luta Linda luta Na abertura Do Opul 3 Gost já Faz frente Faz muita frente Aqui com o KB Lutaça aí O KB Leva o A pontuação E segue firme Pela Winners Dá 3 Dá 3 Então falei Falei com a galera Aqui A gente Nosso convidado MC Guará Perigoso Guaraná Nova contratação Da máfia Parceiro nosso Já vai com a gente Há muito tempo Também conhecendo Com o perigoso Rádio Gabalê